Mais um adolescente foi violentamente assassinado em Teresina. Desta vez, a vítima foi Kelvin Nathanael Oliveira, de apenas 15 anos de idade. Ele e um amigo andavam nesta bicicleta pelas ruas do bairro Real Copagre, na zona norte de Teresina. E foi exatamente neste local que os dois foram atacados. A polícia não sabe até o momento se foi uma pessoa ou mais de uma pessoa que acabou cometendo o crime de homicídio. O que se sabe é que o garoto de apenas 15 anos de idade foi morto por pelo menos dois tiros. Na hora que aconteceram os disparos, o amigo de Kelvin conseguiu fugir. Mas o assassino ainda perseguiu o companheiro da vítima. E logo mais à frente, ele foi alcançado e também foi baleado. O amigo do Kelvin foi socorrido ainda com vida e levado para o hospital de urgência de Teresina. Enquanto isto, Kelvin ficou morto, caído ao chão. De acordo com o que a família de Kelvin falou para a polícia, a vítima não era envolvida no mundo do crime. Mas a delegacia de homicídios vai investigar para descobrir quem foi que matou Kelvin. E por qual motivo o adolescente foi morto. Os familiares entrevistados por mim não afirmaram nenhum envolvimento dele com o crime. Ou se ele pertencia a gangues, ou se ele possuía inimigos que pertenciam a gangues. Os familiares também não relataram o envolvimento dele com crimes. Os familiares apenas relataram que ele costumava sair de casa e ficar na rua. Mas não relataram nenhum envolvimento de natureza criminosa dele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.